O Fala Carlão ainda não chegou em Uberaba, mas a Expo Zebu já começou. Hoje nós estamos aqui na carpa, onde está acontecendo uma apresentação do gado para um grupo de colombianos que está em visita ao Brasil. E a carpa está mostrando aqui toda a qualidade do seu Nelore, mostrando também a qualidade do gado Cindy. E o Fala Carlão, grupo public, veio aqui prestigiar. Afinal de contas, nós estamos na carpa há mais de 33 anos. E olha, esta é a minha 34ª Expo Zebu ininterrupta. Daqui a pouquinho, hoje mais tarde, a gente vai estar lá na Expo Zebu e vamos ficar a semana toda acompanhando tudo o que de mais importante acontece na Expo Zebu 2019. É mais uma cobertura completa, total, do grupo public e do programa Fala Carlão.